A CIDADE NO BRASIL Maravilhosa, amiga, carinhosa e família. A CIDADE NO BRASIL Agradeço também a Deus por ter me presenteado com uma joia mais rara deste mundo, que é você. Você me conquistou com teu sorriso encantador, com tua meiguice, com tua simplicidade, com tua força e coragem. Você me mostrou o valor da amizade e da importância da família. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo isso fez crescer dentro de mim um sentimento que jamais pensei em sentir por alguém. Você me fez descobrir o verdadeiro sentido do amor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A gente costuma falar que ela é nosso nenenzinho. A CIDADE NO BRASIL Bebezinho meu, hoje é o dia mais importante de nossas vidas. Daqui a algumas horas estaremos nos unindo perante a Deus e formaremos a nossa família. Quero que saiba que o meu amor por você é puro e infinito, como te falo sempre. Honrarei este sentimento que tenho dentro de mim por você, além da vida. A CIDADE NO BRASIL 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 Que esse dia 22 de 12 de 2014 fique para sempre marcado em nossos corações. Que possamos continuar sendo felizes. Que Deus nos abençoe também com filhos para completar nossa felicidade. Abençoe também todos os dias de nossas vidas. Te ofereço essa lembrança como símbolo do nosso amor. Te amo, Thayne Elias. Que lindo! Também te amo muito, meu amor. Muito, muito mesmo. Amém. 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 Então a rocha está lançada, Jesus. Amém. rocha tem que fluir no coração de vocês, o espaço sagrado, você viaja muito, você tem muitos shows, você trabalha como empresário, é encontros e desencontros, é chegadas e partidas, qual vai ser o espaço sagrado de vocês, que quando vocês acharem que perder o norte, sul, leste, oeste, vai ser a rosa dos ventos, a bússola na vida, lá naquele espaço sagrado, a Taíme se encontra, lá naquele espaço sagrado, inviolável, o Fábio se encontra, por que eu digo isso? Porque tudo em volta nos leva a distrair, quando se caminha numa direção única, cada passo é na direção, o dia Taíme, o dia Fábio, que vocês olharem para horizontes diferentes, um pequeno passo, será uma grande distância, foquem em seu olhar, segurem o sagrado, não percam, aquilo que vocês vão estabelecer, aqui é nosso sagrado, onde não há mentira, aqui é o nosso sagrado, onde há fidelidade, aqui é o sagrado, onde nós vamos chorar juntos, mas nós vamos seguir a frente, frente, vocês estavam na missa ontem, eu falava, do retrato, hoje vocês fazem um retrato muito bonito, no esplendor da juventude, nos olhos lacrimosos do amor, no sorriso doce de quem está fazendo um sonho, uma realidade, preservem esse retrato, preservem intocável, esse retrato espiritual que vocês trazem, escritual e assente, olhem sempre para o mesmo horizonte, e você, Fábio e Taíme, só vão prometer duas coisas, duas, de todo esse rito, amor e fidelidade, esse é o teu espaço sagrado, amor e fidelidade. Taíme, você está se comprometendo, olha para os pais dele, de que você vai fazer o Fábio mais feliz do que ele é, Fábio, olha para os pais dela, você está se comprometendo, de fazer a Taíme mais feliz do que ela é, e que Deus os ajude nesse propósito. Amém. Ah, é muito emocionante reviver esse momento tão importante da minha vida, inesquecível, na verdade, né? Se você também gostou e se emocionou, deixa o joinha aí, e não se esqueça de se inscrever no meu canal, para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu publicar daqui por diante. Beijo para você! Tchau!